Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu de invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Dendeu? Vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente e estou dando um tamborão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Mas vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indra, Tec e Pistou, os eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão ametrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma-lhe um pau, será que você grita? Beija de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos lá!